Olá pessoal, eu sou a Luciana, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje nós vamos fazer um bloco em cima da manta. Essa é uma técnica que se chama Quilt As You Go, em que você vai costurando o bloco já em cima da manta e no final você não vai precisar colchoar. Para fazer esse bloco que eu trouxe aqui, eu vou usar um quadradinho central e algumas tiras de tecido. O meu quadrado central tem duas polegadas, ou cinco centímetros aproximadamente. E cada uma das faixas que eu escolhi tem uma polegada e meia, ou aproximadamente quatro centímetros. Então vamos começar. Nós vamos pegar a primeira faixa, colocar direito com direito, e passar uma costurinha aqui. Então vamos lá. Vou abrir aqui e já vou pegar a próxima faixa e posicionar aqui embaixo. E aqui eu vou tirar o excesso e rebater aqui a costura. Agora eu vou pegar a próxima faixa e vou colocar aqui. E vou lá costurar novamente. Vou retirar o excesso. Rebater. E agora vamos fazer essa parte aqui. E agora vamos fazer essa parte aqui. A próxima aqui embaixo. e aí nós vamos sempre colocando as outras faixas aqui nesse caso eu optei por fazer no sentido contrário ao sentido do relógio então eu coloquei primeiro esse, depois esse, esse, esse e aqui e agora vamos aqui e agora esse tamanho aqui já tá suficiente pra mim porque o que eu vou fazer é uma base pra uma caneca um tapetinho pra caneca então eu vou aparar todo esse derredor vou cortar um tecido de fundo do mesmo tamanho e vou montar o meu tapetinho então agora eu já aparei o meu bloco já cortei um tecidinho pra colocar por cima e vamos passar uma costura toda a volta deixando uma abertura então vamos lá e agora nós vamos cortar aqui as pontas e vamos virar o nosso trabalho agora que nós já passamos a ferro nós vamos passar uma costura em todo o derredor e com essa costura nós vamos fechar essa abertura aqui então vamos lá tchau E o nosso tapetinho de caneca está pronto. E essa é uma técnica super fácil e super gostosa de fazer. Conta aqui nos comentários se você gostou, aproveita, deixa um like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Transcrição e Legendas Pedro Negri